Busca nada Eu quero ver você na cara do meu jorri Eu quero ver você na cara do meu jorri Galó, 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 galó Galó, galó, galó Eu quero ver você na cara do meu jorri Eu quero ver você na cara do meu jorri Galó, galó, galó Galó, galó, galó Galó, galó, galó Você vai montar No meu jorri Vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Vai sentar de novo Vai mostrar fulgor Quem sabe galó Eu quero ver você na cara do meu jorri Eu quero ver você na cara do meu jorri Galó, galó, galó 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 Segunda, galera Você vai voltar Com meus jumentinhos Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Vai sentar de novo Vai mostrar pro povo Que sabe gravar Eu quero ver você Matar no meu jumento Eu quero ver você Fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Em cima Galopa, galopa E sente um clima Eu quero ver você Matar no meu jumento Eu quero ver você Fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Em cima Galopa, galopa E sente um clima Tra-tra-tra-tra-tra